E aí galera, tudo bem? Meu nome é João, faço parte da equipe TEMETA, sejam todos bem-vindos. Todo dia de manhã a gente faz o nosso giro rápido do mercado. A gente vai dar uma olhadinha no mercado aqui dentro, lá fora, nas criptomoedas, commodities, ver se tem alguma notícia especial. E é isso daí. Já peço para você se inscrever no canal, deixe seu like, sempre bem-vindo a essa força que vocês dão para a gente, o feedback de vocês. E bora lá! Demônico hoje dia 9, essas são as empresas que vão emitir balanço. Se você está investindo a longo prazo, vale a pena dar uma olhada, no site da Suno mesmo você consegue ver. Ou entrar no R da sua empresa, só você digitar R, tipo Carrefour, Eternite. Digita R, Eternite, R, Carrefour. Entrar no site, ver o balanço, como que está o balanço da empresa. É legal ver se você está a longo prazo, provavelmente você tem que acompanhar isso, que é isso que dita se ela continua... Por que você entrou na empresa? É isso que vai falar se ela continua nesse mesmo caminho ou não. Cuidado só com notícias de lucro, mas em geral tem que olhar mais coisas. Eu estou devendo um vídeo para vocês sobre isso, sobre o que olhar para ver se a empresa vai caminhar no bem ou não, relacionada à liquidez corrente, emitida, dívida, todas essas coisas que a gente tem que olhar, mas eu vou fazendo o vídeo, pode deixar. Em geral é isso hoje. Hoje são essas empresas que vão fazer o balanço hoje, soltando e inspirar aqui a Santos Brasil. São todas essas para hoje. Galera, hoje de notícias a gente tem sobre a PEC dos Precatórios, vai ter a segundo turno da votação. Inclusive foi bem acirrada a última, teve a vitória da PEC, foi por causa de 4 votos, se não me engano. É bem pouco, então não dá para saber exatamente como vai ser agora esse segundo turno. Teve algumas coisas que aconteceu até relacionadas a isso que o Supremo Tribunal Federal omitiu lá relacionado aos pagamentos, todas as emendas. Então a gente não sabe como que isso vai impactar o mercado. Eu já peço para vocês, postem nos comentários o que vocês acham mesmo da PEC dos Precatórios. Da última vez eu acabei dando uma opinião, esqueci de pedir de vocês, o que vocês acham que é. Se vocês acham que é bom, que é ruim, que isso sobre o teto de gastos, ela realmente vai ajudar. Isso é uma coisa que vai ficar uma dívida muito grande para o Brasil, que nem o próximo governo vai conseguir pagar. Isso vai só acarretar uma bola de neve de dívidas. É sempre legal, isso é coisa de populismo, não é? Tipo, é legal, postem nos comentários. A opinião de vocês é sempre bem-vinda relacionada a isso. Vocês acham que ela deve aprovar ou não e se possível o porquê. Mas em geral de notícias que pode impactar o nosso mercado hoje. É isso, tem as questões que vão sair sobre a inflação dos Estados Unidos. Se eu não me engano o horário agora, certo? Acho que é às 10h30 que o mercado nosso vai estar aberto. E depois, eu não lembro certinho, mas se não me engano é às 10h30 mesmo que sai o PEC. Sai hoje às 10h30 e amanhã também. Em relação à inflação dos Estados Unidos, que é algo de se preocupar também, porque a gente não sabe o quanto isso vai impactar nos juros deles. Se impacta nos juros dos Estados Unidos, impacta na bolsa deles e impacta na bolsa do mundo. Mas até o momento que a gente tem mais informação de notícias relevante para hoje, é isso. Então, bastante atenção. O mercado em si está bem, está num cenário positivo, mas bem misto. Os Estados Unidos estão um pouquinho positivos. Só a Nasdaq está subindo um pouquinho mais da tecnologia. A Europa está num cenário positivo também. O Japão está num cenário negativo. E a China terminou bem pouco negativo. Lembrando que tem toda essa questão que tinha da Evergrande, de outras incorporadoras lá relacionadas ao setor imobiliário, mas não teve mais nenhuma nota, nada. Falando até o momento, a gente não sabe em que pé está, mas acaba sendo isso. Um cenário particularmente meio positivo, se você for ver, otimiza para a gente. É mais um cenário indiferente, mas um pouco mais positivo. Das commodities, hoje o ouro está caindo um pouquinho. É normal. Ele fez uma super alta nesses últimos dias. Isso acaba sendo só uma correção natural dele. A prata também subiu bastante. É só uma correção natural de 0,2%. O milho, ele vem caindo bem, está fazendo uma correção ao contrário. Ele veio de algumas quedas, está fazendo uma correção para cima de quase 0,5%. O petróleo continua com 0,5% de alta. A referência para a gente é o Brent. Ele continua acima dos 83 dólares. Está 0,17% de alta hoje. E o minério de ferro também está caindo, novamente. Hoje ele está caindo 1%. Lembrando que ele vem de várias quedas. Isso pode, a gente pergunta ainda se isso impacta na Vale até quando. Por enquanto, tem impactado, mas se você não... Tem aqui, o balanço delas são bem positivos, né? Mas se você pegar, acaba impactando indiretamente. Embora ontem ela conseguiu dar uma reação muito boa, mas até o momento, o minério de ferro vem batendo bem. Ele parou numa região de briga de preço muito boa e até agora não perdeu ela, o que é bom que acaba dando força para a Vale. Se ele não tem grandes oscilações, acaba refletindo na empresa para ela ser boa, acaba jogando ela para cima. Mas até o momento, ele não tem feito grandes movimentações nesses dias, o que acabou dando um pouco de força para ela ontem. Ontem, esse é o balanço da Bolsa Americana. Eles continuam em altas, eles continuam subindo bem. Reflexo de tudo que vem acontecendo, aprovou aquele de infraestrutura de mais de um trilhão lá deles. Tem a questão do balanço das empresas, eles têm sido positivo. Infelizmente, o nosso não está conseguindo esse EWZ, a nossa ETF lá nos Estados Unidos. É a Bolsa Brasileira lá, americana. Se você ver, ele continua em queda. Ele teve alguns dias de reação, que foi ontem e na sexta-feira passada. Mas você vê que são 500 de indiferença, ele ainda não está com força muito para subir, mas pelo menos parou de cair, o que já é um começo de um bom sinal. Das criptomoedas, hoje, ele está fazendo uma retração agora, mas a Bitcoin, ela tocou o topo máximo dela aqui, foi nos 68, 600 e pouco. Ela passou nos 68, 500. Era o topo máximo dela, ela rompeu, agora está em uma retraçãozinha, ou seja, ela está tocando nas máximas históricas dela, bem perto. Agora, como ela chegou nessa região, é o que a gente fala? É uma boa hora para comprar? Não sei porque pode ser que ela faça uma retração, mas não se esqueça que a Bitcoin tem várias vezes que ela rompe as linhas e vai embora. Ou seja, se você realmente quer investir nela a longo prazo, tem que aproveitar sempre que ela cai um pouco e ir acumulando capital. Mas até o momento agora, agora, agora eu não compararia. A não ser que ela rompa o máximo histórico, pode dar uma boa entrada, mas isso depende do dia. Não se esqueçam que ela opera 24 horas por dia, então tem que acompanhar mesmo. Ah, que hora que ela vai romper? Não dá para saber, pode ser agora, pode ser 1h30 da manhã, pode ser 5h da manhã, então tem que ficar atento a isso. Mas até o momento, ela acaba de tocar no topo dela bem interessante. É o topo máximo dela. Interessante, né? Às vezes a galera pergunta se é hora de comprar. Teve tanta chance de comprar ela aqui, né? A gente fala assim, ó, ela está seguindo o lateral. Quem não quis comprar? Agora, às vezes, vale a pena esperar um pouquinho depois que ela faz essa retração. O Ripple está caindo 1,4. Ele também subiu forte, tocou numa região muito forte dele, que era 1,28. Ele acabou tocando e está fazendo uma retração agora. O Ethereum também rompeu uma região muito forte. Ele acaba de romper as máximas dele também. A gente fez uma projeçãozinha de Fubonacci para conferir depois quais são os possíveis alvos dele. Deixa eu fazer aqui também, no Bitcoin. O Bitcoin também acaba de... A gente está muito sem coisa. Vamos pegar... Isso daqui é uma projeçãozinha de Fubonacci para a gente ter um norte. Vou pegar essa primeira linha aqui. A primeira... O primeiro seria os 74 mil, mais ou menos. A gente segue acompanhando. O EOS subiu bem hoje. Em decorrência de todas as criptomoedas acabaram subindo bem. Só tem uma coisa... O EOS subiu 5%. O Litecoin subiu 9%. Não sei se é alguma notícia especial dele. Acabei de ver agora. Eu deveria até ter pesquisado antes. Peço desculpa. Não sei se é alguma notícia do Litecoin. Mas ele subiu bem acima dos outros. Está com quase 10%. Na verdade, se você pegar de ontem para hoje... Olha, ele subiu mais de 25%. Muito boa alta dele. Ele rompeu todas as linhas que ele tinha. A próxima alva dele é lá em cima. Agora nos 325. Mas ele rompeu muito bem. E a Binance está no processo de retração. Porque ela subiu bem forte também. Tem algumas linhas. Mas, em geral, todas elas em alta estão só hoje no processo de retração até agora. Lembrando que é 24 horas. A gente não consegue ter certeza de como vai ser até o final do dia. Vamos olhar a nossa bolsa aqui. Ontem a bolsa... Ela... Opa. Ontem a bolsa deixou um candle de indiferença e sem volume financeiro. Isso não indica necessariamente compra nem venda. Mas indica que o mercado está lateral. Infelizmente, dependendo de como o mercado reagir relacionado a essa PEC, pode acabar dando mal. Isso pode ser só contabilizado amanhã. Então, ontem, literalmente, foi um dia de indiferença. Não tem como tomar... Como falam, uma decisão com um candle assim. Realmente é um candle de indiferença. Sem volume financeiro. Não tem o que fazer. Nem compra, nem venda. Continua a mesma análise de antes. Ele vinha em queda e parou de cair. E ontem foi só um dia sem grandes movimentações. O dólar futuro acabou caindo um pouquinho. Ele não chegou a perder a mínima também. É mais ou menos um candle de indiferença. Mas ainda num cenário de retração de queda. Ele estava subindo e parou de subir. Assim como o Involve estava caindo e parou de cair. Agora, a gente não sabe. Ah, mas ele vai continuar subindo e caindo? Não tem como saber. Até a gente ver um pouco a entrada mais de volume. Como não teve volume, ele segue lateral. O índice nobriário continua em queda. Ele acabou de tocar numa região muito forte dele. Aqui era uma possível entrada de... Bastante entrada de compra. Você vê onde ele está tocando agora. Claro que ele tem muito mais para cair. Se for ver, ele tem chão para cair. Para chegar onde ele chegou na época da pandemia. Mas ele acabou de trocar numa reação... Aqui em junho, quando ele tocou aqui, entrou muita força compradora. E jogou ele para cima. Dessa vez, ele tocou novamente aqui. Dessa vez, não entrou força compradora. A gente não sabe se vai ter novamente um movimento assim. Mas até o momento, não. Lembrando que quem acumula... Não se esqueçam disso. Ah, eu quero ter eles para longo prazo mesmo. Estão tendo grandes oportunidades. Inclusive, eu ainda não compraria. Porque ele ainda continua em queda. Dependendo dos ativos, claro. Mas se entrar um pouco força compradora, vale a pena. Porque se antes você comprava 10 ações por valor X, agora às vezes você está comprando 12, 13, 14. E quanto mais ações, mais você tem no rendimento mensal, nos dividendos que eles pagam. E isso não está influenciado pelo valor dele. Ou seja, não importa se ele está caindo ou subindo, o rendimento derivado dos aluguéis continua normal. Ou seja, você está tendo oportunidade de comprar mais cotas por menos preço. Pelo menos preço que você ia ter. Isso que é bem interessante a longo prazo. Fora a valorização que ele pode vir a ter depois. É que ele manda que isso é renda variável. Ah, depois ele vai subir. Não, a gente não tem certeza. Mas estatisticamente, a longo prazo, ele sobe. Que é o que acontece nos imóveis mesmo. Mas não se esqueçam que é renda variável. Tem que estar sujeito a isso. Meu, ah, eu vou comprar porque é tranquilo. É tranquilo. Ele oscila bem menos. Se você pegar toda essa queda aqui, tem 4%, 3. Tem de Equibov que cai 4%. Ou seja, num dia. Você vê que é uma oscilação bem menos volátil. Mas não se esqueça que ainda é renda variável. Ele está sujeito a ter todas essas quedas. Então, não se esqueçam disso. Galera, para hoje é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Postam nos comentários que a gente comentou sobre a SPEC. Que é uma coisa interessante de saber. E eu peço para vocês se inscreverem no canal. Deixem seu like, feedback de vocês, sempre positivo. E é isso daí. Valeu! Valeu!